Música Nos 15 anos do Mechanic Online tem novidades chegando em Pernambuco. Daniel, uma nova publicação chegando no estado. Exatamente, é a revista Tax Fashion. Nossa ideia é trazer para o mercado entretenimento, moda, saúde, beleza, automóveis. Enfim, é uma revista diversificada, voltada para o público de todas as idades. Quando a gente fala em Tax Fashion, qual a ideia de vocês? Circular mais aqui por dentro do estado, em Recife também? Na realidade, a revista vai estar circulando a partir de hoje até no exterior, que ela seguiu 500 exemplares para o exterior com a Camila, que é empresária. E ela apoia o nosso projeto, melhor revista, que já está no mercado. Então, ela vai circular em Pernambuco a partir da manhã nas melhores bancas. E a intenção nossa é que ela seja de bordo e que realmente ganha o mundo. A ideia da Tax é isso, ela circula. Então, Tax, veículo de circulação. Tudo a ver com carro, com moda, tudo. Perfeito. E então, falando de carro, 15 anos de Mechanic Online, a gente está junto com vocês nesse projeto. Exatamente, Tassi. Então, é uma honra muito grande ter vocês conosco nessa edição, que é a primeira, estrelando aqui no estado de Pernambuco. E então, a revista, ela foca também em carros, que são as novidades para o mercado do ano 2016, 2017, 2019. Enfim, sempre inovando, buscando o diferencial das outras revistas, que é sempre estar pegando a novidade e lançando antes que as outras revistas vão lançar. A gente já está jogando e apresentando para os leitores da Tax. Perfeito. Falando em novidade, falando em interação, questão da internet. A gente fala cada vez mais que o mundo ganhou a dimensão, questão de revista, publicação. Vocês estão visualizando isso também? Exatamente. A Tax, ela segue para o mercado online, a partir de amanhã, melhor, a partir do dia 20, ela já vai estar também online, além das bancas, ela circula online. Porque hoje em dia, nem todo mundo vai para a internet, outras pessoas preferem pegar o produto, folhear, ler, marcar aquela matéria de interesse, tipo saúde, por exemplo, que está sempre em evidência. Então, as pessoas querem ter aquela matéria para olhar, isso aqui é interessante. E apresentando a internet, você vai ter que abrir um tablet, um computador, nem todo mundo tem saco para aquilo ali, não. Eu gosto, eu acho maravilhoso, mas tem outras pessoas que não gostam. E aí 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 E aí